Alô galera do M30, estamos aqui ver o Belar Mente Silva para agradecer a nossa alegria de chegar a 1.000 inscritos no nosso canal M30. O Mauricinho lembro bem muito bem, amanhã faria dois meses, mas fizemos, completamos esse 1.000 inscritos ontem, ao meio-dia, porque a gente sabe que estava na vontade de agressiva, a gente estava contando, né, de 2h30 e meia-hora no canal. Lembro, a gente se reuniu lá atrás, e nunca que a gente ia imaginar, em um período de dois meses, é uma faculdade de cachoeira na cidade pequena, né, que a questão do engajamento no YouTube não é muito grande, né, que se fosse para o Instagram para conseguir conseguir, né, seguidores não fazem mais no Instagram, mas no YouTube não é a rotina da gente aqui da região, certo? E aí a gente conseguiu, não temos mais hoje, né, temos 1.100, 1.100, mas conseguir 1.000 inscritos não é fácil, eu conheço o canal aí que em um ano para conseguir 1.000 inscritos, né, consegui em dois meses, isso quer dizer o que? Quer dizer, que foi um projeto bem pensado, um projeto com uma necessidade, né, da comunidade esportiva da cidade, e o canal M30 não é um canal de cachoeirinha de sol, é M30, é um canal de cachoeirinha e região, né, voltando um pouco na questão do nome M30, você quer falar ou não? É, como já foi falado no início do canal, né, M30 é M de Maurício 30, 30 anos de M de Maurício 1, esporta com cachoeirinha, trabalhando com arrastas. Galera, o M30, né, a gente sabe que ele veio para justamente isso, fortalecer o futebol de cachoeirinha. Eu conversava com o meu amigo Belarmino há três dias atrás, ele tinha um sonho também, um desejo de ter um canal, né, no YouTube. A mesma coisa tinha eu, esse sonho. Então, somou, porque Belarmino é uma pessoa que é ligada ao esporte de cachoeirinha, é um cara esforçado, é um cara que faz esporte aqui, já fez campeonato, eu já fiz campeonato. A gente sabe, mais ou menos, e tem a experiência de como funciona o futebol em cachoeirinha. O futebol de cachoeirinha precisa ser resgatado, precisa ser motivado, né, porque muitas, hoje nós temos tradições que elas foram, não existem mais, né, como, por exemplo, Existiam muitos campos de futebol, de campo grande, e hoje só existe um na cidade, que é o Paissanduco, e principalmente porque o canal M30 está chegando a dar uma força ao M30, que está quase existindo. Ele fez o campeonato de bim de campo, né, muitos times aqui em cachoeirinha participam de bim de campos, como nós temos que obrigar ali em junho o M30, que nos ajudou muito, queremos agradecer ainda também o pessoal aí do campeonato aí da arena. E é isso aí, galera, a gente está chegando em junho, queremos agradecer o basquete que deu essa força total, o botebol que vive nosso amigo João Paulo, que também está bombando aí, temos aí também o vôleibol, o M30 vem justamente para mostrar as modalidades que são esquecidas, né, hoje geralmente a pessoa só fala futebol, 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 foca só a estrutura em futebol, não seja importante, futebol é a paixão do nacional, do Brasil, né, mas a gente vai ter muitas novidades no M30, como também teve a pré-vista da ciclista Vitória, né, que a Vitória é a dia de... Nós estamos na campanha, né, para ir na Vitória, e a gente vai conseguir, se Deus quiser, o M30. E a Vitória, ela vai representar Cachoeirinha, lá no estado do Amazonas, lá em Montônio. E a gente está devendo um pouco o Instagram, mas a gente vai arrumar uma pessoa para tomar conta só do Instagram, tanto quanto do YouTube. A gente quer mostrar, assim, o M30 no YouTube e no Instagram, para eles crescerem juntos e cada vez mais fortalecer o futebol da pessoa que está lá aqui em cima, que está apoiando o canal, e outros patrocinadores como o Zé Gás, queremos agradecer o PVA Reis, Paulistinha, nós queremos agradecer o Júlio, que é né, Nós vamos falar sobre o patrocinador, né? Maricinho, a gente vai falar sobre o patrocinador e vai ser uma hora só para falar das autoridades. Exatamente, porque é muito tempo, né, para ir para o meu ouvido, sabe? É a questão do campeonato minicanto que eu fiz, é que tradicionalmente, você não conhece, quem não conhece vai ficar sabendo agora, que Cachoeirinha e região circunvizinhas, tem um grupo do WhatsApp, que nesse grupo do WhatsApp, nós temos simplesmente, mais de 80 times, de minicanto. Se comparando a 15 pessoas, se você for multiplicar, dá quase... Se você contar, só em Cachoeirinha, eu contei, eu contei, 40 agrameações, 40 agrameações, e a tradição de jogar nos sábados, tem um que joga na quinta, um que joga na sexta, um que joga no domingo, que são, o time é convocado por aqui, mas nos sábados é aquele time tradicional, certo? Não vou falar o nome de nenhum aqui, porque eu queria te falar o número dos 40. No meu campeonato, eu convidei, chegou aos 20, 20, tudo de Cachoeirinha, tudo tradicional. E que todos... A maioria segue o equipe. Justamente, foi um engajamento total, começou por aí também, agora sim, voltando um pouquinho no seu caso, que você tem o sonho de abrir o canal, e abrir o canal é uma das formas de divulgar a sua vontade, né? Não é isso? Porque assim, você poderia ser um canal, poderia ser uma página no Facebook, poderia ser no Instagram, poderia ser tudo, né? Mas o meu sonho era abrir um canal no YouTube. Por quê? Porque o YouTube, ele tem uma extensão muito maior. Você pode trabalhar com o YouTube na extensão. Se você quer fazer um trabalho filantrópico, que a gente quer fazer, de ajudar o YouTube a trabalhar comigo. Porque futuramente ele pode nos dar alguma finança, alguma finança, a gente ajudar aqueles times que existem porque gostam. Primeiro, então veja, falando na questão de sonho, você tem um sonho e eu tenho um sonho. Poderia cada um ter o seu canal, mas aí continuaria a ser um sonho, certo? Agora, pessoal, tem um escritor, eu não sei o nome dele, mas eu vou pesquisar e diz assim, sonho que se sonha só, é só um sonho, mas sonho que se sonha junto, vai ser realidade. Então, assim, juntou a fome com a vontade de comer, né? Então, hoje, somos parceiros, tudo que a gente tem hoje de fazer, de evento, tudo que a gente programa, tudo que vai fazer, a gente programa antes, sempre, de escudo, certo? Ele é muito brincalhão, mas eu estou sempre controlando ele, né? E aí, pessoal, isso, eu vou me encontrar aí daqui um pouco, é, quero poder falar que, assim, o YouTube, a gente vai estar 2 mil, viu? É, óbvio, a expectativa agora, a gente quer 2 mil, mas hoje é o quê? Hoje é mil, e abriu para a gente fazer espaço de live, e a gente vai fazer... Olha aqui, esse vício é comemorativo, na chegada dos mil inscritos, em dois meses, né, Márcio? Em dois meses. Nós só vendem agora 2 mil, por chegada de 2 mil, meter 3, 4, 5... Para crescer, para ajudar, olha, veja só o que a gente vai fazer, deixa eu até ler uma palavra aí para o grupo, e diz, me cobrem, salve o alto. A nossa intenção é, por exemplo, nós conversando aí, diz que tem um handebol, tem profissionais que dava para jogar, e profissional. E a gente foi procurar, segundo o Puteco, sobre os problemas que a linha não foi, diz que é questão de patrocínio. Por exemplo, se gasta, investe, e tem retorno. Veja só o que é que o canal M30 promete. Essas pessoas que têm condições de competir, de se tornar profissional, então o M30 vai chegar junto e vai apoiar. E a gente tem um projeto, o negro velho está com um projeto na escolinha, o M30 vai incluir para o seu apoio, se sair profissional, a gente vai ajudar, o canal crescendo, e a gente tem condições de ajudar. Essa é a promessa nossa, que a gente vai investir nos atletas que se tornarem profissionais, para eles realizarem o sonho. Vitória mesmo. Vitória, se o M30 tivesse condições, não estaria fazendo companhia. A gente chegar e dizer, para a vitória, a gente vai bancar, porque você merece uma pessoa que tem total apoio do M30. Então, para os patrocinadores agora chegarem, vai ser importante, porque o patrocinador vai patrocinar e a gente vai ajudando, aos poucos, da forma que as condições. Nós somos pessoas que temos famílias, temos que sustentar a nossa família, não temos, e temos condições poucas. Mas, se vir a acontecer, a gente vai, é claro, tirar uma média para investir nessa área. Maurício, eu vou fazer uma declaração aqui, que aí é importante para a Cachoeirinha, certo? Importante. Recebi a ligação de um amigo, certo? Que assumiu, não vou dizer o nome do time, e também não vou dizer quais são os atletas que eu escolhi para participar. Recebi a ligação de um amigo meu, que vai assumir a diretoria esportiva desse clube da Série A2, ligou para mim, perguntando se eu tinha dois ou três atletas para ir para a pré-seletiva, vai começar a Série A2 agora em setembro, e a pré-seleção é agora em agosto, em junho, nem em junho que digo, vai começar a competição da Série A2 no final de agosto, ou começo de setembro. A pré-seleção desse clube, que é perto aqui da gente, é começar agora em junho. Aí vai dizer a data, e eu vou levar esses dois atletas, ou três, para quem sabe até essa, a Série A2 é o quê? É a base para a Série A1. Não é isso? Então eu quero dizer aqui dentro de mão, que quando tiver a data certa, e o local, o local dessa pré-seleção, eu vou trazer os atletas, os três que eu vou levar, eu vou até três, vou trazer os três aqui a ouvir, o M30 fazer o vídeo, e a divulgar aqui no M30. Isso. Certamente. E assim, eu não, né? Nós recebemos a indicação. Quando eu recebo a indicação, o Carlinhos Maurício Vingos, como o Carlinhos olha lá meu, e... Nós temos uma parceria do seguinte, também, o futebol aqui, as revelações, os talentos, nós temos hoje vários talentos, que precisam ser aproveitados, em todas as modalidades, vai ter todas as modalidades, e região também, e o canal é forte, gente, sabe por quê? Porque quando se cria um canal, e o canal dá audiência e cresce, é lógico que pessoas lá fora, os orelhos vão olhar para o canal. Por quê? Porque minha ideia, meu incentivo, o pessoal não acompanha a gente, eu fui para o Randebó, e disse, vocês fazem foto, os vídeos de vocês e tal, e publica, é uma oportunidade, das pessoas estarem vendo, olhando, e chegar aos olhos do orelho. Então, o M30 é assim, vai trabalhar também. Eu coloquei aí, um dos vídeos do Arthur, jogador do Samaritano, destaque e falta, o moleque bate bem, sabe bater na bola, é um menino que é reservado, um menino que sonha com um profissional do futuro, de ter conversado muito com ele. Então, cara, é isso. Está entendendo? O M30 vai selecionar essas imagens, para botar no canal, para chegar e as pessoas compartilharem, verem lá, o talento e o valor, que tem essas coisas. e assim, é importante, porque, em primeiro lugar, se nós sonhamos, se nós sonhamos, com o futuro do futebol, então, o futuro do futebol começa na base. É na base. É isso? De todas as contadorias. Todo o país. Principalmente, principalmente, em clube, formador de atletas. Não é todo o grupo, não é todo o grupo, que tem o título do valor da atleta. Quando a gente de Cachoeira, se volta para essas coisas, ela também, inclusive, eu quero mandar um abraço aí, para o Júlio Simões, e ele se escuta esse vídeo, vai ver. Júlio Simões tem apoiado, com o Chico de Esperança, muitas modalidades. Já tem exemplo, né? Já tem jogadores, que jogam no Jiu Jitsu, aí, e o Caruaru, tem o Caruaru do Mito, que a gente foi convidado, não deu para ir, com essa tela de disputar o Júlio Simões, por causa dos consorrios, não bateu a data. Mas, cara, ele, várias medalhas, né? Então, o cara que está investindo. Então, o que é que a gente pode fazer agora, pessoal? Não sou futebol, porque a visão só é futebol, por causa do financeiro real, mas, a gente vê, gente, que aqui em Cachoeirinha, tem jogador de futsal, que é craque de bola. Tem jogador do vôleibol, que é craque de bola. Tem jogador de vôleibol. Quer dizer, várias modalidades juntas, mas sendo estensadas. Por quê? Porque não tem vídeos, não tem... Então, o canal M30 veio, parece que vai sair, dar apoio, e chegar até o gol, e ele dizer, olha, eu tenho algo para te oferecer, e isso vai oferecer coisa boa, né? E a pessoa ir lá, fazer o teste, e entrando em condições, de ir para o M30, e ter a loja por M30, para fazer a parte dele, mas, olha, eu vou dar o apoio, dessa forma, porque é pouco, é pouco mais, não é? Morcinho, diante de mão, futebol, futebol, antes de você olhar o futebol, como a parte financeira, que todos, toda criança, quer ser o Neymar, quer ser o Cristiano Ronaldo, quer ser o Messi, quer ser o Mbappé, né? Mas, olha só, só que é assim, futebol, se você for, a gente pensar só nisso, se a gente for, o M30 da Fibre São Solício, vai se enrascar, existe uma escada na vida, Futebol, futebol, futebol começa, com o ser humano, com a cidadania, ou seja, tem um exemplo, eu já contava com as contas, ontem, por exemplo, as meninas, que se encontram, no time do União, que ele é o técnico, é, de handebol, a maioria delas, são de menores, tem criança com 10, com 12 anos, e tem meninas com 23 anos, só que, lá, é disciplina, infelizmente, tem canta, tem casa, tem casa, que não tem disciplina, e lá tem, se quiser participar, está livre, mas, a regra, é essa, não pode usar palavrão, não pode, não pode se envolver com briga, não pode se envolver com nada, respeite, respeite, respeitar um ao outro, umas colegas, respeitando a outra, nem crescer, maior do que ninguém, nem menor do que ninguém, nem todo mundo é igual, então, isso aqui, olha, disciplina, isso aí, torna uma criança, amanhã, um cidadão, de pé, então, é isso aí, hoje, o esporte, hoje, é uma, é uma escada, é um degrau, para a criança, ser o cidadão. só, para esse vídeo aí, não sei se você já está finalizando, não é? Ah, eu quero só falar, que a gente vai fazer live, ao vivo, no YouTube, falar assim, veja só, a gente vai falar, porque se a gente for citar nomes aqui, o vídeo vai, ficar muito longo, mas assim, a gente vai falar sobre, é bom vocês ficarem, eu estou falando no vídeo, para vocês acompanharem, a gente vai falar, sobre as pessoas, que trabalham aqui, Cachoeirinho, Músculo Devol, a gente vai falar, sobre, patrocinadores, a gente vai, tudo vai ter uma live, só para a gente vir aqui, falar sobre isso, porque senão, vai se estender o vídeo, e aí, o pessoal não vai entender nada, mas um recado, que eu quero deixar aí, para vocês, é o seguinte, olha, o M30, hoje, ele, 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 ele fala, a gente, o, 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 o. Mas, está vendo, não, eu, não, não, vamos tirar aqui, para os patrocinadores, para aí, motinho, aqui tem água mineral e gara ZH com ZH ZH JCA Reis graça com Jesus amigo Reginaldo porque é um parceiro nosso JCA Constituições e outra coisa, tem muito mais, tem muita gente tem PVA Reis, tem Peta da Cilberra, tem Celaria Faria Celaria Faria Edson do Caminhão Junho de Enésio quer dizer, a gente vai falar de todos esses patrocinadores na próxima live na próxima live que a gente tiver que a gente vai fazer ao vivo a gente vai falar desses assuntos valeu galera fiquem com Deus